Música Fala rapaziada, beleza? O Fake Street vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Murder, né? E bom galerinha, meu, se você gosta de Murder e quer mais Murder aqui no canal Não esquece de avaliar desde já com o seu like Porque é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Bom galerinha, eu vou entrar aqui numa sala Eu tô jogando aqui no servidor gringo, velho Porque o BR não dá, velho Não dá pra brincar no gringo Não dá, não dá, não dá, não dá Bom, vai começar aqui já, ó Tá bonitinho esse daqui O BR, mano, tá lagado pra caramba Eu não sei porquê, mano Mas, tipo, final de semana fica lagado no BR, mano Final de semana você não consegue andar no BR, tá ligado? E fica ruim, fica horrível, fica horrível Então vamos lá, vamos lá Vai começar a parte que já começou Tá, que mapa que é esse? Esse daqui é mapa? Será? É mapa diferente? Eu nunca joguei nesse mapa, eu acho Ô louco Ô louco Tá, sou inocente Eu nunca joguei nesse mapinha, mano Será que é mapa novo? Ué Ué, eu nunca joguei nesse mapa Será que é mapa novo? É o que, mano? É o que, mano? Não é Não é Não é novo É novo sim, mano Eu nunca joguei aqui, não Eu nunca joguei aqui, não Não é Ué Eu tô bugado Eu tô bugado, mano Nossa Eu, mano Eu tô bugado, assim Tipo, eu acho que eu nunca joguei nesse mapa, velho Ah não, é o mapa do navio Eu acho que eu já joguei sim, mano Mas foi poucas vezes, tá ligado? E aí, o cara me teleportou Tá, beleza Então vamos atrás de scrap, mano Ah, tem certeza que esse cara é o coisa, mano Não, não é não Tá, beleza Ah, eu joguei sim Eu joguei aqui sim Eu joguei aqui sim, beleza Bom, vamos pegar esse Ai, eu tô ouvindo o cara atrás de mim Vamos pegar scrap Vamos pegar scrap Que é importante agora O bagulho é pegar scrap Vai, vamos pegar scrap Beleza, vai Ah, uma scrap aqui Boa, boa, boa Tô, ai Tô com medo desse cara ser Não é, não, 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 não Não é Tá sua vó, tá sua vó, tá sua vó, tá sua vó Tá sua vó, tá sua vó Calma Calma, calma, calma É scrap É scrap, que é scrap, é scrap Beleza, tamo com duas Tamo com duas, beleza Beleza, 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 beleza Vamos dar um rolezinho aqui pelo cantinho do mapa Vamos ver o que a gente vai encontrar de bom Acho que não vamos encontrar quase nada de legal Opa, mais um scrap, mais um scrap Boa, boa Três, 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 três Tem quantos players? Tem três caras, mano Eu tô Opa Dois scrapes aqui, cinco Eita Beleza Ai, eu tô ouvindo Eu ouvi Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi Aqui, 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 aqui Aqui Ai, eu tô ouvindo ali atrás de mim Eu tô ouvindo ali atrás de mim Só mais dois scrapes Só mais dois scrapes Ai, certeza que é esse cara Certeza que é esse cara Se eu ouvi aqui Ai, não, 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 não 40 segundos, mano, 40 segundos Vai, 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 vai Passa, 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 passa Passa, 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 passa Ai, mano, eu fiquei tudo girando Quando você mata alguém errado, mano Eu tô no shift aqui Tô, 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 tô Ninguém pode saber Ninguém pode ver nós Ninguém pode saber nós, ai, mano É o vermelho, mano, nossa, é o cara de vermelho Matei o errado, mano Nossa Ai, eu tô com medo Eu tô com medo Nove segundos Nove, oito, sete, cinco Quatro, três, dois Um Ai, minha arma já era? Minha arma já era Vou ter que fazer uma nova Vou ter que fazer uma nova Cinco Aqui Aqui, beleza Sete Cadê, 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 cadê? Mais scrap Mais scrap Oito Oito Aqui, beleza Errei Ah, mano, mentira 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 Que eu errei o tiro Velho Ah, mano Ah, mano Ah, tem um resendível aqui, mano Nossa Nossa Tô muito triste Nossa, eu tô muito bolado, velho Na moral, mano Eu tô muito bolado E tem um resend aqui, mano O Wolf versus resend aqui Vamos lá Vamos lá Ah, eu sou o Murder Oh, que legal Que legal Eu sou o Murder E aí, galerinha Tudo bom? Vamos com vocês Vamos com vocês Mano, eu não mato Eu quero ficar com o Wolf Ah, mano Que bonitinhos, mano Ah, mano Dá dor de matar eles, mano Ah, mano Vamos aqui, ó Ai, não Não, não, não Aqui, ó Vai, vamos sair Vamos sair Chuchu, quietão 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 Quietão, agora Quietão 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 Beleza Quietão 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 Quieto Beleza Beleza Calma Cadê a galera? Ó, tem dois aqui Como que eu entro aqui? Ai, que cara burro, mano Morreu Tá, cadê a galera agora? Cadê a galera? Cadê a galera? Ali tem um Aqui o Resende Matei o Resende Matei o Resende Beleza Beleza, falta mais um cara Falta mais um cara Falta mais um cara Cadê? 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 Ali Iri 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 Cadê? Cadê minha fãquinha? Cadê minha fãquinha? Aqui Caraca, mano Eu tô errando Só tô errando Aqui Aqui Ai, mano Moiou Moiou o rolezinho Moiou o rolezinho Calma, calma, calma Meu Deus, mano Meu Deus Que batalha Calma, calma, calma Ai, meu Deus Calma que eu vou matar ele agora Ah, boa Nossa, ficou numa batalha eterna ali Eu e ele, mano Meu Deus Ficou numa batalha eterna ali Caraca, velho Meu Deus do céu, mano Caraca, tio Bora pra última partidinha então Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos ver o que vai acontecer aqui Tá, eu sou inocente Como sempre Como sempre eu sou inocente Manda salve Salve aí, salve Tá salvado Tá salvado Tá salvado Tá salvado Bom Vamos de leve Vamos com calma aqui Nossa, tô com medo, velho Tô com medo Eu não gosto muito de ser inocente, velho Porque, mano Sei lá, inocente meio que não faz nada Meio que é inútil, tá ligado? Esse rapaz tem um bug, se eu não me engano, mano Esse rapaz aqui tem algum bug Opa, Scrap Scrap é bom Scrap é bom Quero pegar Scrap O cara perguntou se ele apareceu no vídeo matando Acho que sim, cara Apareceu sim Apareceu sim, cara Tá, vamos ver se tem Scrap por aqui Eu tô com medo do cara, mano Aqui, ó Três Ó Calma, vou subir Vou subir, mano Porque os cara tá Ó, ó Ó, ó, ó Já tenho quatro 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 Daqui a pouco eu vou ficar Ai, eu tô com medo desses cara, mano Eu tô com medo desses cara, mano Na moral Cadê Scrap? Eu quero Scrap Scrap, 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 Scrap Aqui não vai ter Scrap, não, mano Não, não vai ter Tô com quatro Só Achei que eu tava com cinco, mano Agora tô com cinco Cinco Seis Ai, que susto Que susto Nossa, engasguei, mano Até engasguei, mano Ó, tem um pouco Ai, cuidado Deve ser esse cara Ai, não é não Sete Beleza Oito Falta dois Scraps Dois Scraps Nove Mais umzinho Aqui, fiz a arma Fiz a arma Fiz a arma, beleza Cuidado agora Cuidado agora Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Eu tô com medo, mano Eu não sei de quem Eu não sei quem que é, velho Cadê eles, mano? O cara tá aqui embaixo, ó Faltou eu contra ele? Será? Não Calma, calma Ah, mano Tá atirando Que eu fui tão bom Ah, mano Galerinha Eu vou acabar o vídeo Por aqui, mano Eu errei todos os dias Na cabeça Não errei Ah, mano Eu tô muito triste Bom, galerinha Se você gostou Da semana Por favor Não esquece de avaliar o vídeo Embaixo Com seu like Porque é muito importante Pro vídeo E pro canal Beleza E é isso aí, galera Bom, se você gostou Sabe, deixa que like Favorito Embaixo Que é muito importante Tamo junto, galerinha Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Demorou? Então é isso aí Um beijão E era E aí